Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo dessa série de Persona 5 Royal, episódio número 39 E bem, com licença Ei, nós vamos sair desse lugar, está fechando logo O que? Mas eu quero assistir a TV, é um especial Do cara que eles chamam de Detetive Príncipe, a Cat Ele ainda está no noticiário, você chegará a tempo? Além do mais, você pode ver o rosto dele a qualquer momento Aquele garotinho bonito está na TV muito ultimamente Bem obrigado pelo café Já tá Ah, não tem mais ninguém, então vamos fazer as palavras cruzadas Sim Tá Ah, cadê as pelévelas cruzadas? Este aqui Question 4 What are the May Blues? May Flowers, talvez? Eu não sei, cara Dons, 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 Pet, Partner What the fuck? Plant disease Dull pain Man, whatever A resposta é... Cadê a... Aqui é... Malay... Malayse May Blues é Malayse Ok, o que eu não faço por um bust, né? Um buffzinho de Knowledge Malayse Oh, 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 oh Ah, keep trying Keep trying Ah, raise, raise Malayse É com I Ok No Japão, a Blue Mays são chamadas assim devido a mudança das estações e o número de pessoas que Se tornam doentes depois de um longo feriado no fim de abril Similares... Termos similares são usados ao redor do mundo e estudantes nos Estados Unidos Tem o setembro azul Depois das férias de verão Enquanto no... Na Europa No Reino Unido Tem o... Janeiro azul Para lidar Ah, mesmo eu não podia descobrir essa Que coisa não Talvez esteja um pouco mais perto depois de resolver esse puzzle Yey I'm smorter I'm smorter boy Ah, tá Nós temos ainda 18 dias até... Limite, né Então tá bem tranquilo Vamos ver Se está healthy Ah, a gente saiu A gente foi no palácio Então a gente não pode fazer nada, né É Você não tem muito... Uh, hoje eu posso estudar? Uh, então eu vou estudar Caguei Se eu posso estudar enquanto eu tô... Voltei do Mementos, perfeito Na moral Pelo menos é um uso efetivo do tempo, tá ligado Eu só não vou dormir Hum Bem, dois pontinhos Não foi pro três ainda Caramba, mas é de muitos pontos Tudo bem Porém que ele fala pra gente não sair, né Não, que você não pode fazer nada Mas eu não sei Eu acho que no anterior Nem isso a gente podia fazer, né Mas o que é Mas o que é Diz que Ah, então é você Você realmente usa essa linha Agora que eu penso sobre isso De qualquer maneira Qual a mudança Porque a mudança de atitude repentina Repentina Achou o desgraçado Eu fui contatado por Takamaki-san da última noite Ela aceitou minha proposta de modelar Lua Isso é obrigado, mas Vocês Não estão se contando Isso é legal e tudo mais Mas espero que vocês não estejam Não expirando nada Nós não estaríamos saindo Eu poderia dizer o mesmo de você Não tire sarro da arte Não nos julgue pelos seus estandardes mundanos Eu irei chamar a polícia Se vocês tentarem algo Lembre-se disso Lembre-se disso Você diz Se está uma surra de arte Você vai ver só Seu palhaço Ah sim O grande artista Por ter muito dos tipos Ego-cêntricos Nesse caso Você parece estar muito envolvido Das artes É mesmo Qual o famoso Ukyo-e Artista Ukyo-e Do período Edo É dito Ter movido A residência Mais de 100 vezes Tamaro Kitagawa Rokusai Kazushita Ichiryu Sai Madarame É um desses dois Se eu tivesse que chutar esse Porque Kitagawa Meu nome do Yusuke Então Chute seria esse Vamos ver a resposta É Tá ao contrário Mas é esse aqui Correta 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 Parece que você sabe Uma coisa ou outra Depois de tudo Rokusai Tinha o hábito De se mover Mas ele também mudava Seu nome bastante Pelo menos 30 vezes Através da sua vida Seu único interesse Era sua arte Então ele manteve Na pobreza Vestia roupas Destruídas E vivia em Esquador Sei lá Nossa Qual é Qual ele acertou Questão Eu não estava ali perto Talvez ele realmente Seja esperto Estou bem surpresa Ah Merdo Professor Está querendo a gente Não é Você não deve ser esperto Para responder Uma pergunta Eu quero o meu conhecimento Na verdade A casa de barulhama É bem modesta Também Todos os mestres Artistas Passados do presente Sempre Colocam a sua arte Acima de sua fama Claro Ele rouba o trabalho De seus estudantes E faz eles Sofrerem Ele não é um mestre Ele é somente Um velho Covarde abusivo Nós iremos pegá-lo Não importa o que Iremos Claro que ninguém Viu a porra do gato Embaixo da mesa Com a cauda Balançando Tudo bem Bem Lady Anne e eu Iremos para a casa De madame Sim Gatine eu Anne Morgana Estamos contando Com vocês Eu e Anne Estamos banidos De ir até lá Então tudo o que podemos Fazer é esperar aqui Não vocês dois Tem algo diferente Que precisam fazer O que quer dizer Vocês tem que esperar Dentro do palácio Uma vez que as portas Se abrirem Espera aqui Ah Uma vez que as portas Se abrirem Entre E procure Para algum tipo De sala de controle Nós temos que ter Certeza de que a porta Não será fechada Depois de aberta Ah entendi Ok Você pode Deixar isso com a gente Está na hora de Just Keroi E pensar que você realmente Veio Eu assumi que estava mentindo Quando me contatou Me desculpe Que foi de repente Não Ah não é um problema Mas como eu disse ontem Sensei irá retornar Em por volta De 20 ou 30 minutos Então Me desculpe Se isso causar Ansiedade Em sua parte É porque eu estou aqui Hoje Merda O que foi? Não foi nada Nesse caso Você ganhou um pouco De peso? Você acha Eu tenho o mesmo peso De sempre? Talvez isso tenha Enxado hoje Então Poderia ficar Pronta aqui Eu preciso tirar A roupa Não é? Sim Por favor É vergonhoso Poderia olhar Para lá Tava apertado Tava apertado Apertado Não Estou fazendo isso Pela minha arte Não olhe para cá Não olhe para cá Ei O seu professor Irá voltar logo Não é? Eu acredito que sim Então Eu acho que sim Um cadeado Uma garota tem que dizer mais Mas o único que tem um cadeado é o quarto de sensei Então por que não lá Eu não posso invadir Eu não tenho a chave Ele disse que ele não tem a chave Você está ok? Por isso que eu estou aqui? Eu só usaria esse grão Takamaki-san, você está prestes a... Você está vestindo tudo isso? Você não acha que está frio hoje? Tem até outro tênis Eu acho que sim O sol está começando a se pôr Não é? Por isso que uma mudança de local seria ótimo Eu quero dizer, eu irei tirar tudo É verdade Pode fazer uma foto melhor se eu puder Melhorar o clima da modelo Isso mesmo? Ela pode até mesmo querer tentar várias poses expressivas Para uma combustão mais dinâmica Pose? Que tipo de pose? A senhora, Enki Enki Lady Anne, Sr. Ten, você tem que atuar Volte ao personagem Mano do céu, velho Vamos, você estava começando a ter no clima Mãe do céu Espere, se você andar por aí, você sei Tão quente Tão quente Não, realmente podemos usar o teu quarto Por que senão? Por favor, espere Estou contato com você, Mona Ai meu Deus Ai meu Deus Eles realmente serão capazes de fazer isso? Ela disse coisas como Irei seduzi-lo com a minha doação Mas isso soa muito fora de sua liga Além disso, nós não iremos abrir Não tivemos um sinal de que esse lugar irá abrir Madarame não irá chegar em casa logo? Acima disso, mesmo que Mona seja capaz de abrir a porta Como ele irá mostrar isso a Madarame? E então, mesmo que eles mostrem ela aberta Qualquer pessoa normal só iria fechá-la de novo Isso não significa que só temos alguns segundos? Para ser direto, não seria um milagre se isso funcionasse? Definitivamente irá funcionar Vamos esperar e ver Parece quase impossível Definitivamente irá funcionar Eu quero pensar isso também, mas... Mas o caralho, velho É quase hora Por favor, pode somente esperar e... O que é além daqui? Isso Então a porta que Mona me adicionou está à frente Eu continuo te dizendo que você não pode Ainda não acabou? É difícil fazer isso com patas de gatos Algo errado? Ah, então... O que é esse quarto? É uma área que ela... É um armazém que ele guarda velhas pinturas Armazém? E aí, Kitagawa-kun Ei, Kitagawa-kun, por que não fazemos lá? E não terei vergonha se vamos a algum lugar onde ninguém possa nos encontrar Somente o Sensei pode entrar aí Por favor, eu quero ficar sozinha com você Algum lugar quieto, sabe? Onde não seremos interrompidos Ele realmente irá comprar esse ato terrível? Essa atuação terrível? Tenho focado Ah, é tão frustrante que meus sentimentos não estão passando a você Kitagawa-kun, você não gosta de garotos como eu? Não, não é verdade? Como isso está funcionando nele? Por favor, podemos continuar lá dentro Mano do céu Claro Eu quero dizer, não, não podemos entrar lá Você está trancado de qualquer maneira, então... Muito bem, você é muito vergonhoso, estou indo embora Mas... Então vamos aqui, ok? O que eu devo fazer? Estou em casa? Sensei? Muito bem, está aberto O que você está fazendo aí? Não é o que parece Não é o que parece Não é dentro? Nada está acontecendo Pergunta o que Abreu Eles realmente conseguiram Agora corre Eles são incríveis Fique em guarda Que surpresa Fique em guarda Ok, vamos encontrar A sala de controle Rápido Esse caminho deve Se fechar Se pararmos por muito tempo Mas será somente você e eu Por um tempo Se encontrarmos inimigos Vocês também? Vamos chutar algumas bundas É, estou contando com você E aí? Ya, tá Uh, oi Tá, é Agora tem a parte divertida, né? Que é eu e o Yusuke contra o mundo Droga já Ei, o que você quer fazer? Vamos derrotá-lo Vamos voltar mais tarde Vamos esperar ele Por ele ir embora Como você sabe que ele irá Ir embora Nós não temos o tempo, sabia? Eu acho que estou pensando Que temos que fazer isso O verdadeiro problema É o fato de que Nós temos que lidar com Isso somente nós dois De qualquer maneira Deixaria o timing a você, cara Fuck Bem, bora Então você nos deixar passar agora Ah, quem é você? Eu vejo essa roupa Vocês devem ser os ladrões Que ousam o Lorde Matarame E aí? Hello, Onue Fodeu É Onue Eles passaram pela segurança? Como é que é isso? Vocês não podem ir mais a... Vocês não tem nada com nós Eu tenho mais medo Eu tenho mais medo de Perder aqui E ter An gritando comigo Tá Ah O que é isso? Era Ague, não era? Do Nue O Tem que Que eu saiba É, ok Ague O que é isso? Vai ter uma luz Tá Mas não vai... É, caralho É muito pouco dano Skullcracker Itaio Tá Vamos ver Redbutt Oh, nice crit, Eusuke. Holy. Nice crit, cara. Ele não faleceu, velho. Meu Deus. Obrigado. Eu só tomo em dois, mas... Caramba, né? Nice. Tá com o seu. Deixa eu ir. Plá. Ok. Ah, as coisas são realmente duras quando é somente você e eu. Seria um problema se fôssemos vistos novamente ou de qualquer maneira. Vamos desligar o sistema de segurança. Sim, senhora. Takamaki-san, isso é ruim. Essas são as luzes? O que? Isso não é Sayuri? Por que há tantas delas? Eu não tenho ideia. Saiam. Qual o significado disso? Eu acho que eu não posso ficar quieto. Agora que você viu isso. Para dizer a verdade, eu estou em um alto débito. Eu fiz essas cópias de Sayuri. E as estive vendendo através de alguma conexão especial. Mas por quê? A verdadeira Sayuri foi roubada por um de meus pupilos há muito tempo atrás. Eu assumo que eles tinham algo contra a minha... Estritez. Aquele momento foi um grande choque para mim. Desde então, estou preso num terrível bloqueio artístico. Por causa desse estresse, alguns dos meus pupilos entraram suas ideias para mim de tempo em tempo. Eu sabia que eu não podia continuar assim, então eu tentei recriar a Sayuri numerosas vezes. Mas o resultado é nada mais do que réplicas. Foi quando alguém veio para comprar as pinturas, sabendo que elas não eram a original. É tudo minha culpa. Eu não pude pagar o preço de ser famoso. Como expectativas por mim cresceram, alcançou um ponto onde eu não tinha escolha a não ser manter fazendo elas. Eu... Eu precisava de dinheiro para aprofundar o seu talento. Eu peço para que você por favor perdoe esse covarde professor. Por favor, não... Hey, algo está... não parece estranho, não parece certo? Se a pintura original foi roubada, como se fez cópias dela? Eu encontrei uma... ...ótimamente detalhada fotografia dela em um livro. Então você vai capaz de vender cópias de uma foto da original. Não tenho certeza de como isso funciona, mas... Pessoas que compram pinturas geralmente não têm um olho afiado para artes finas? Isso soa como uma mentira para mim. O que você saberia? Algo não parece certo aqui? Sertan? Essa aqui parece diferente? Essa é a verdadeira Sayuri. Mas você disse que ela... Um momento atrás que ela foi roubada. Essa é uma réplica. Ali é a cara, velho. Não, não é nada do tipo. Essa pintura me manteve indo. É a razão pelo que eu cheguei tão longe. Masa que... Sensei... Sensei, não me diga. Isso é uma loucura. Sim, é. Gansaku. Eu me lembro de que tem uma falsificação. Eu me lembro de que tem uma falsificação. Eu escutei que havia uma falsificação sendo espalhada por aí, então eu a comprei. O que você achou que tem uma falsificação? Isso é muito difícil. Então você está dizendo que o verdadeiro artista por trás da pintura comprou uma falsificação? Isso é exagerar. Sensei, você está mentindo, Sensei. Por favor, nos diga a verdade. Você também. Eu reportei vocês à minha companhia de segurança privada. O que? O que? Eu os tenho para lidar com alguns paparazes problemáticos, mas eu nunca pensei que seriam tão úteis. Por favor, espere. Vamos falar sobre isso. Vocês podem falar o quanto quiserem com a polícia. Isso inclui você, Yusuke. Lelien, vamos correr. O gato, o chunjiri. Não apontam, eles estarão aqui em dois minutos. Muito bem, vamos apressar e desgaste a merda. Vamos. Então é aqui, né? Ah, sim, esse é o quarto. Então, qual é o de segurança? Esse. Desativando o protocolo de segurança. Legal. Agora os lasers no jardim deveriam estar desligados. Bem, essa missão está completa. Vamos, vamos sair daqui. Vamos. Ei, quem está aí? Droga, vamos correr. Muito bem, parece que a segurança está completamente desligada. Vamos voltar a nos encontrar com os outros. Vamos. Espero que aqueles dois tenham conseguido sair. Não.